A gente veio aqui para um diálogo com os jogadores, tentar dialogar, entender o que está acontecendo. Chega aqui, a gente está em um encontro e sai, parece até que tem um monte de traficante vindo aqui. Não consigo entender isso não. O Flamengo, além de frouxa, parece que é combateu torcedor de forma arbitrária, não sei, com alguma segurança de estado. Não tem necessidade nenhuma. Uma vez que a gente viesse aqui com mil pessoas, aí sim poderia ter uma recepção dessas, mas não entendi. O jogador não ganha nada, a gente está em tudo quanto é lugar do Brasil atrás do jogador, empurrando o jogador, apoiando o Flamengo. Enquanto vem aqui, pode dialogar com o jogador, tem encontrado, chega aqui, essa recepção aí. Também não terei entender. Onde o presidente quer chegar, onde o dentro do futebol quer chegar, com esse tipo de recepção. Porque conhece a gente, sabe da nossa índole, fala com a gente. Aqui todo mundo é sócio do clube. Eu e o Felipe somos conselheiros do clube. Então a gente não conseguiu entender até agora por que essa recepção. Mas, vemos aqui só através do diálogo, mais nada. Tchau.